E aí meus caros, Rodrigo aqui, este é o urso da bolsa. Seguinte, fundos imobiliários. Começando agora uma série de análises rápidas sobre fundos imobiliários. Não considero isso como uma recomendação de compra, tá? A análise não vai ser nos mínimos detalhes, aprofundada. Só uma análise para tirar aquela curiosidade de dar uma olhada mais a fundo, no fundo imobiliário no caso, se você tiver interesse. A gente vai dar uma olhada aqui utilizando o Funds Explorer ou o Status Invest, em complemento, né? Para dar uma olhada em alguns fundos. Uma vez por semana eu vou trazer um vídeo assim. Então comenta aqui embaixo qual o fundo, que é o próximo que você quer que eu dê uma olhada e fale a minha opinião aqui na análise, tá? Não é recomendação? Faça a sua própria análise. E de novo, aquela força, né? Deixa aqui o seu gostei, uma coisa que eu peço em troca. E se inscreve aqui no canal ativando as notificações, para não perder os próximos vídeos de FIIs, ações e FIIs. Se você está perdido aqui no Sábio MQF, por exemplo, dá uma olhada aqui no canal que eu tenho vídeo explicando já o que é isso. E também o Ações Fora do Radar, se você quer aí ter curiosidade de encontrar, possíveis novas empresas para fazer o seu investimento. São ações que, pouco cobertas aí pelos analistas, por pessoas aqui no próprio YouTube, que eu acabo fazendo uma análise rápida ali para tirar interesse ou não investir nessas empresas. Tem uma série que eu vou deixar aqui o card. Beleza? Sem mais delongas e enrolação, dá uma olhada na HGLG11, uma das queridinhas aí do Brasileiro Fundo de Galpões Logísticos, tá? O gestor aí é Credit Suisse. Então, vamos abrir aqui a nossa telinha do computador e ir para análise rápida, tá? Já estou aqui na tela do computador. Aqui eu já abri o site da Credit Suisse, mas deixa eu contar um passo atrás só para mostrar para vocês, tá? Então, no Funds Explorer, quando você bota aqui o código HGLG, ele vai trazer aqui algumas informações e vai abrir essa descrição. Primeira coisa, dá uma lida na descrição, é como se fosse um geralzão sobre o fundo, o que ele investe, qual que é o gestor, e aí você consegue ter uma ideia bem bacana e inicial aí sobre o que você está se metendo, qual que seria esse fundo. Por exemplo, se você desce aqui um pouco, cadê, cadê? O fundo administrado pela Credit Suisse Hedging Grifo Corretora de Valores S.A. Pega esse nome aqui, joga no nosso queridíssimo Google e vê o que ele gosta para você. Então, a gente vai cuspir aqui a página da gestora desse fundo, que é o próprio Credit Suisse, que é essa aqui que já estava aberta aqui para vocês. Primeira coisa, dá uma olhada no site do gestor, tá? Assim como você analisa uma empresa, quando você analisa um fundo imobiliário, gestão é um dos pontos mais cruciais e importantes. Então, dá uma olhada aqui, por exemplo, nossos FIIs. Cadê, cadê, cadê? Coloca aqui características. Ele vai dar o nome dos FIIs que são geridos pela empresa. Então, eles têm aqui, ó, HGR11, o próprio HGLG11, que é o que a gente está olhando, HGRU. Cara, pega esses nomes aqui, essas siglas, esses stickers, joga no Google, coloca HGR11, fraude, HGR11, problema de gestão, corrupção. Vê se aparece alguma notícia sobre alguns desses fundos imobiliários, alguma notícia principalmente negativa, né? Relacionada à má gestão, à corrupção, à fraude, alguma coisa nesse sentido. Vai ver se aparece. Às vezes, se aparecer, você já tem ideia de que esse gestor teve algum tipo de problema no passado. Mas aqui no próprio site do gestor, você vai encontrar todos os fundos geridos por ele, a taxa de administração de cada um, um geralzão aqui. Você pode também vir aqui em administrador, vai sempre ter uma aba parecida com a que eu estou mostrando aqui, tá? Você pode vir aqui, ó, por exemplo, em vantagens competitivas. Então, o que esse gestor apresenta aí para eles, né? Para eles como vantagem competitiva nos fundos que eles têm aí para gerir. Quatro pontos no caso do crédito suíço. Transparência, gestão profissional, qualidade de imóveis, credibilidade. Então, por exemplo, aqui em credibilidade, eles dizem que os fundos são administrados pela S Imobiliária do Crédito Suíço, com os maiores bancos de investimentos reconhecidos mundialmente, tá? Então, você tem até um selo de qualidade ambívio. Então, é interessante entrar no site do gestor, dar uma rápida olhada ali, uma geral, para entender esse ponto fundamental que é a gestão do fundo imobiliário, tá? Agora, se você descer aqui, a cota que hoje está sendo negociado é a HGLG11 a R$ 169,70, uma tendência de queda aí no último mês, ó, claramente aqui. No dia 1 de março, lá vai a R$ 178,00, agora R$ 169,70. Aqui algumas informações básicas, CNPJ, razão social, segmento logística, taxa de administração, é importante você saber, né, porque vai comer um pouco ali da sua rentabilidade no fundo. Mas, assim, no longo prazo, ainda mais se você tiver investido em um fundo com excelentes ativos imóveis, né, taxa de administração não é o principal ponto que você tem que olhar, mas é importante ter ciência aí de quanto que eles estão cobrando pela administração anual. Descendo mais um pouco, você tem um retorno por cota e dividendos, geralmente as pessoas que analisam o fundo imobiliário fazem o quê? Vão aqui no Funds Explorer, vão no Status Invest, colocam um filtro, quais são os maiores dividend yields aí dos fundos imobiliários? Pega a lista ali dos maiores dividend yields e sai comprando. Cara, esse é erro totalmente amador, se você faz isso, você vai me desculpar, mas você completa uma amador que não sabe o que está fazendo. Dividend yield primeiro, você não pega os maiores e sai comprando. Um dividend yield hoje, grande, né, 12%, 13%, 15%, não quer dizer nada. Não significa que no passado ele entregou 12%, 15% e nem que no futuro vai entregar 12%, 15%. Você tem que olhar muito além disso e não só dividend yield. Nesse caso, olha, por exemplo, desde o IPO quanto foi entregue de dividend yield. No caso aqui do HGLG, 63,91%. Dá uma olhada nesse gráfico aqui, vê se existe consistência. Então, aqui no caso do HGLG11, com certeza existe consistência. Desde 2010, quando o fundo foi inaugurado, você consegue enxergar que a entrega de dividendos é uma linha reta praticamente, né? Começou a ter uma quedinha aqui em 2018, em relação aos anos anteriores. Mas mesmo com essa queda de 2018, se mantém estável depois disso. Só que em setembro de 2020, por conta da pandemia, muito possivelmente, uma queda aí para 60 centavos por cota no mês de setembro. Mas já aumentou aqui em dezembro de 2020, teve esse pico aqui também em dezembro de 2014. Mas é importante você ver que é uma linha praticamente reta, tá? A gente tem fita aqui, ao longo dos 10 anos, desde a inauguração do fundo, os dividendos entregues aí são praticamente estáveis, consistentes. Tá? É isso que é importante. Aqui, olha, no caso, por exemplo, você também pode olhar de outra maneira. Dividend yield. Então, a porcentagem entregue em relação ao preço da cota, né? Do fundo. Uma tendência de queda. Então, lá no passado, em 2016, o yield ali estava em torno de 1% ao mês, né? 0,35% ao mês, 0,2% e foi caindo. Agora está girando aí em torno de 0,44% ao mês, tá? Talvez tenha sofrido um pouco com a pandemia, venha a se recuperar, entregar, aumentar um pouco esse dividendo. Mas é importante olhar isso também, tá? No caso de dividend yield, vem uma tendência de queda ao longo de 2016 em diante. É importante ter isso em consideração. Aqui ele mostra uma simulação. Acho que isso aqui é bem intuitivo. Se você colocasse 50 mil em 12 meses, quanto que ficaria versus a poupança? É bem intuitivo mesmo. Dá para você ver aqui claramente o que acontece. O valor patrimonial é interessante. Dá uma olhada, principalmente, uma tendência de crescimento, que é o que acontece. Ele é estável. Mas, a partir de 2018, você enxerga aqui algumas escadinhas de crescimento, né? Significa, provavelmente, que o fundo está incorporando novos imóveis ali ao seu patrimônio. E, nesse caso, o patrimônio do fundo começa a crescer também. Aqui, um dos pontos mais importantes, ativos, né? Quando você vai analisar um fundo imobiliário, um dos pontos mais interessantes que você tem que olhar é se ele é MMM, né? 3M, que a gente chama. Ou seja, multi-inquilino, multi-imóvel e multi-região. Porque, dessa maneira, você está muito mais diversificado. Você compra um único fundo, que ele vai estar bem diversificado em vários clientes, né? Vários inquilinos, vários estados e vários ativos. Então, é diferente de você comprar um ativo, um fundo imobiliário, que tem um único prédio com um único cliente ali, um único inquilino. Se aquele inquilino vai embora do fundo, de onde vai começar a vir a receita da distribuição de dividendos? Então, como o objetivo principal de um fundo imobiliário é te gerar renda passiva, te gerar renda ali mês a mês, é importante você ter uma boa diversificação. Porque, se o fundo acaba perdendo um, dois ou dez inquilinos, dependendo por conta de uma pandemia, algum pandemônio que aconteça aí no mundo, ainda assim você tem vários outros inquilinos que estão mantendo a receita ali minimamente estável para o fundo manter sua estabilidade e continuar pagando dividendos, diminuir um pouquinho, enfim, mas manter ali uma estabilidade, uma coerência. E nesse caso do HGLG, no caso dos ativos, ele é extremamente bem diversificado. Ele tem 17 ativos em cinco estados, sendo a grande maioria em São Paulo, mas ele tem bastante também em segundo lugar em Minas Gerais, terceiro lugar em Santa Catarina, quarto lugar em Pernambuco e, por fim, Rio de Janeiro. Mas focado aí bastante em São Paulo e são 17 ativos em cinco estados diferentes. Aqui você pode olhar exatamente o endereço desses imóveis. E aí, se você quiser realmente fazer uma análise mais a fundo, cara, pega o endereço, pega esse aqui, Avenida Parque P347, Bairro Aroeiras, Betim, Minas Gerais, bota no Google Maps, vê se você consegue enxergar como que é o ativo, o estado dele de conservação, a compostura, o tamanho dele, desse imóvel. Enfim, você pode fazer o tipo de análise que você quiser, abrir todos os imóveis, tem todos aqui o nome deles, abrir um a um e ver se tem a sua percepção, é como se você estivesse realmente comprando um imóvel, a ideia de um fundo imobiliário. Como se você estivesse visitando um apartamento, visitando um imóvel que você está interessado em comprar. Então, pelo Google Maps, óbvio que você não vai conseguir visitar todos esses imóveis pessoalmente, pode jogar no Google Maps, tendo percepções, vendo avaliação na internet desses imóveis, enfim, tá? Vacância. Vacância é extremamente importante, tanto a física quanto a financeira, tá? O ideal é que quanto menor a faca de vacância, melhor, porque significa que a maior parte do espaço físico disponível naquele fundo já está alugado. Vacância é basicamente o quanto de espaço que existe disponível naquele fundo, então, por exemplo, se o fundo tem mil metros quadrados ao todo, considerando todas as suas salas, galpões, enfim, seja mil metros quadrados disponíveis, e 900 metros quadrados estão alugados, estão ali com inquilinos pagando mensalmente, e só 100 metros não estão alugados. Qual que é a vacância? Vacância é de 10%, no caso, 100 metros que não estão alugados, sobre um total de mil que é o disponível para alugar. Então, a vacância seria de 10% nesse caso, vacância física. Ou seja, quanto menor, melhor, e principalmente se você encontrar uma vacância física e financeira em um nível estável e baixo. Significa que, independente se algum inquilino sai, existe uma demanda para novos inquilinos entrarem, e a vacância sempre fica controlada em níveis baixos. Então, quanto menor, melhor, basicamente. Aqui em relação ao HGLG, deixa eu tirar alguns para não confundir muito, deixa eu tirar aqui a ocupação, deixa eu só a vacância física primeiro, para não confundir. Então, você clica aqui nos botõezinhos, e ele exclui e deixa só o que você quiser. Vacância física, ele mostra ao longo de 2020 e 2021. O ideal seria ter uma visão de anos disso, talvez no status inverso você encontre, mas vamos manter essa análise aqui por enquanto. Tente encontrar essa informação ao longo de 5, 10 anos, desde que o fundo foi inaugurado. Seria o ideal. Mas de março de 2020 em diante, em intervalo de praticamente um ano, vacância ali em março estava em 6,8%. Então, no exemplo que a gente deu, se o fundo tem mil metros quadrados, 68 metros quadrados desse total de mil não estavam alugados ali em março de 2020, 6,8%. Subiu um pouco em junho, 10,8%, muito provavelmente por conta da pandemia. Agora, o ponto que tem que ser analisado, que talvez gera um pouquinho de preocupação, é que aumentou bastante agora de novembro de 2020, foi para 16,6%. E apesar de estar caindo, dezembro de 2020 caiu um pouquinho, janeiro caiu um pouquinho, e fevereiro também caiu um pouquinho. Mas ainda é um nível considerado elevado, 15%, em comparação com o restante aqui de história que a gente tem do fundo. O ideal seria realmente ver o fundo voltar para esses níveis aqui de 6%, 5%, 7%, que talvez seja o nível normal do fundo. É de ficar de olho, tá? Continuar olhando, monitorando, e buscar entender quais foram os equilíbrios que saíram, se eles já têm reposição, se eles vão reocupar esses espaços disponíveis, enfim, tá? Como eu falei, você pode fazer uma pesquisa aí muito mais aprofundada, buscando notícias no Google, enfim, no site da gestora, etc. Mas quanto menor, melhor, principalmente se essa vacância tiver uma estabilidade baixa ao longo de um grande período de tempo. Significa que sempre existe demanda por aquele espaço, naquele fundo imobiliário. Aqui os comunicados. Então é interessante que ele já traz todos aí os fatos gerados aí, comunicados ao mercado pelo fundo imobiliário. Alguns fundos relacionados, interessante também, então outros fundos de logística, você pode clicar aqui mesmo nas sugestões que eles dão e ir analisando também, fazendo as comparações. Aqui é uma parte de comparação, deixa eu ver se tem algo mais relevante aqui para baixo, acredito que não. Então é isso. Minha sugestão. Aqui já dá para fazer uma excelente análise. Foca principalmente em entender se o fundo é multi-inclino, multi-estado, multi-região. Então aqui ó, ele é multi-região, está em vários estados, é multi-ativo, são 17 ativos espalhados no Brasil, e ele é multi-inclino também. Então ele não tem um inquilino que aluga tudo, ele tem vários inquilinos, então isso dá mais diversificação e também diminui o seu risco, foi tudo que eu falei. Esse é um dos pontos aí mais importantes. Na minha opinião, gestão, um dos mais importantes. MMM, então buscar esses ativos que tenham essa diversificação que eu acabei de citar para vocês. e aí sim você começa a olhar vacância, que também é importantíssimo, a estabilidade da vacância ao longo dos anos. E aí um dos últimos pontos que você vai olhar é o dividend yield. Muita gente pega dividend yield, como eu falei, vê quais são os maiores fees com dividend yield e sai comprando. Então esquece isso, é amadorismo total. Dividend yield, óbvio que é importante, mas deixa ele mais profundo, tem coisas muito mais importantes para analisar. HG é um fundo excelente, FED Suisse é uma gestora excelente, diversificado, logística com perspectivas excelentes para o futuro, com centros de distribuição precisando ser criados aí, em Magazine Luiza, Via Varejo, todas as empresas migrando para o e-commerce e precisando de grandes centros de distribuição. Então, galpões logísticos tendem a ser um setor aí de crescimento e de destaque. Então, fundos relacionados à logística, no geral eu gosto bastante, mas também existem outras opções crescentes nos fees aí no Brasil. Fechadíssimo, então, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no canal para dar aquela força e se comenta aqui qual que é o fundo que eu analise aí na sequência. Beleza? Tamo junto, é isso, até a próxima e tchau!